Olha só pessoal, que maravilha, estou aqui no Moda 100 Santa Cruz, no setor amarelo, trazendo oportunidade para vocês ganharem dinheiro. Patrícia pessoal, Moda Masculina, segue eu aí, Michel Santa Cruz, toda a mercadoria do Moda 100, que vocês vão encontrar nesse canal. Pessoal, olha só o telefone aqui, ó, 81 Pernambuco, 9 da frente, 81 17 54 61. Pessoal, o box aqui pessoal, 64, como vocês estão vendo aqui, ó, olha só. Esse short aqui é um blind, é isso? 30 reais apenas, pessoal, olha só a variedade, olha só os modelos, coisa de boizinho mesmo, coisa de boizinho, olha só, várias coisas diferentes. Vai para mim, diga a numeração dele, vai até quanto a numeração? Do 36 a 46. Do 36 a 46, o bicho, dá essa tropa toda, é muito bom. Temos ele só no diz, é isso? Olha só pessoal, bem bonito aqui, ó. Eu quero que vocês vejam isso aqui, ó, short diz, muito bonito. A mesma numeração. A mesma numeração. O preço, pai, varia de preço. O preço atrapassa os 30, isso aqui? Não, 30 reais. Tanto o diz como o blind, 30 reais. Pronto. Tem muita numeração grande também, o GG é pra ficar 48 aos 56. Você tem um short GG também. Do 48 aos 56. Pronto, muito bom, olha aí pessoal a numeração. A gente vai por 38 reais. 38 reais no atacado. No atacado, né, faz por 37. 37, 36, pronto, excelente, o que vem. Temos calça aqui pessoal, muito legal, olha só. Olha as calças. Olha as calças. A numeração dessas calças, meu pai, diga aí. 36 a 46 dela. Pronto, excelente. Tem um 48 a 56 dela também. 48 a 56. Excelente, muito bom. 45 a 38 a 46. 48 a 56. Show de bom. Pessoal, duas costuras, muito bem trabalhadas aqui. Essa aí a partir de 5 sai do que hoje? 38 pessoal, essa daqui sai a partir de 5 peças. Exatamente. Excelente, muito bom, olha só. Show, várias coisas diferentes. Calça GG também, 48 a 56. Temos a GG também. Ela sai do 45 a GG. Pessoal, lembrando, a gente atende a turma do Pristais, tanto nas calças como nos shorts aqui. Então, fica bem à vontade para a gente fazer acontecer nos quatro cantos desse meu Brasil. Pessoal, lembrando, temos o estoque aqui para você chegar chegando. Meu pai, me diga uma coisa. A partir de quantas peças que ele não vai enviar para as discussões? A partir de 10 peças. 10 peças, discussões, transportadoras. Porque ela que envia eu freguei, né? O pessoal, sempre me pergunta, o senhor faz Correios? Faz entrega de todos. Faz também. Pessoal, fazemos Correios também. Então, está aí a informação. Está aí a numeração. Short, até o Pristais a gente atende aqui no GG. As calças até no Pristais a gente atende também a turma do GG. Então, é isso, pessoal. Um vídeo curto, simples, rápido e direto. Patrícia Moda Masculino, telefona 8 em Pernambuco, 9 na frente, 81-17-54-61. Mora, Centro Santa Cruz, Setor Amarelo, Rua G, o box aqui é o 64. Então, está entrega a oportunidade para vocês ganharem dinheiro. Pessoal, lembrando, dá para comprar o vídeo do estúdio através desse canal, para ligar o canal de nosso conteúdo. Leve esse link para quem está começando a montar o seu lote, ganhar o seu dinheiro. E, é claro, ligar para a gente sempre. Quando eu sempre falo, a gente está no Dubai, as contratações. Olha só que maravilha. Short aqui, pessoal. 30 reais. Uma benção aqui. Show de bola.